I can't take it, take it, take no more Never felt like, felt like this before Come on, get me, get me on the floor DJ, what you, what you waiting for Tudo que a gente mais quer no frio é comer e estar com os amigos A galera do Passivip vai te dar uma dica de onde encontrar tudo isso e muito mais Há três anos, Arapongas ganhou um espaço diferente A café com pão Além de panificadora, é cafeteria E os clientes têm as suas preferências O cappuccino café com pão O cappuccino brasileiro O mousse de maracujá Geralmente quando eu venho, eu peço o cappuccino café com pão Eles vão além do café com pão Quem nos explica é o proprietário Reginaldo Nós oferecemos alegria, amizade e produtos de primeira qualidade Bom, eu tô vendo que a casa tá super lotada Por que que fica lotado aqui assim no frio? O que que vocês têm de diferente? Qual o diferencial? É, o pessoal vem aqui se encontrar com os amigos, né? O pessoal vem também fechar negócios Porque a gente tem um serviço aqui, Wi-Fi gratuito Os produtos, os cafés Então tudo faz com que chame atenção Pra as pessoas virem e passar um bom tempo aqui O horário de atendimento é das seis e meia da manhã às onze e meia da noite Com estacionamento amplo e internet Wi-Fi Além de bebidas importadas, como aquele vinho que cai bem no frio Há também doces servidos em monoporções Uma tentação Inclusive eu tenho um parceiro de Londrina Que me fornece uns doces de nível internacional, né? E eu busco esses doces três vezes por semana Sempre fresquinho E disponibilizando pro público arapanguense, né? Para o verão também tem opções Quando o clima tá quente Eu indico os cafés gelados São coquetéis, né? E a soda italiana Que ela é muito bem-vinda Que ela é muito diferente dos outros lugares Que são feitos por aromatizantes químicos Aqui não, eu uso a fruta concentrada mesmo Que dá muito... Além de dar o aroma, dá o sabor Que é o diferencial das outras casas, né? O caputino café com pão é bem famoso Mas ele nos traz mais sugestões E pro inverno, que a gente tá Começando o inverno, né? Eu indico os caputinos Mas hoje eu vou fazer um especial pra você experimentar Pro pessoal de casa conhecer também Que é esse chocolate bem cremoso mesmo Então fica aí a dica pro pessoal de casa Friozinho trazer os amigos, na verdade E conferir tudo que a café com pão oferece Então bora lá, né? Porque eu tô louca pra experimentar esse chocolate Até eu tenho você no Facebook E eu vi você postando lá esse chocolate Também fiquei bastante ansiosa Porque como eu tava falando assim Nós comemos bastante com os olhos, né? É, é um produto bem sugestivo mesmo, viu? Porque ele é tentador Então bora lá, vamos lá conferir o chocolate quente Aqui da café com pão Tchau, tchau, tchau E eu tô aqui, gente Adorando essa ideia de chocolate quente Vocês não têm noção Reginaldo, o gosto dele também é muito diferente Geralmente chocolate quente Por mais que as pessoas falam Ai, eu faço com chocolate amargo Mas esse aqui ele é bem diferente Ele realmente tem o gosto do chocolate amargo É, na verdade os europeus Eles não gostam muito de chocolate ao leite, né? Eles preferem do meio amargo Até puxando para o amargo mesmo, né? Então ele não fica enjoativo Você pode até adicionar Uma certa quantia de açúcar Que é um produto que você degusta até o fim Sem arder a garganta Sem enjoar Então é pra gostar mesmo E sabe uma coisa muito legal? Vocês tinham até me falado aqui Porque ele é tão encorpado Que dá pra comer assim Com a colher mesmo, né? Coisa de criança Vocês não têm noção É uma delícia, gente Coisa de frio mesmo, né? É E pra quem tá começando a namorar e tal Trazer a namorada aqui, ó Vai encantar, viu? Ai, uma ótima pedida aí, ó Fica a dica do Reginaldo aí pra vocês Virem pra café com pão Conferir tudo que eles oferecem Essa aqui só foi uma deixa, né? Essa foi uma palhinha do que eles oferecem Esse chocolate quente que é tudo de bom Vou encerrar minha matéria Porque sabe como é que é, né? Ele falou em amor Rolou aqui, ó Um caso de amor Eu e chocolate quente Ele tá olhando pra mim Tô olhando pra ele Reginaldo, muito obrigada Eu que agradeço a visita de vocês aqui Essa é a nossa dica pra você Se dar bem nesse frio E se você ficou com vontade De experimentar esse chocolate quente Adicione agora o Facebook da café com pão E siga o Twitter do Passivip Automaticamente você estará concorrendo a um Seems like everybody's got a prize I wonder how they sleep at night When the sale comes first And the truth comes second Just stop for a minute and smile Why is everybody so serious Acting so damn mysterious Got shades on your eyes And your heels so high That you can't even have a good time Everybody looks who they left Everybody looks who they right Can you feel that? Yeah, we'll pay them with love tonight It's not about the money, money, money We don't need your money, money, money We just wanna make the world dance Forget about the price tag Ain't about the Uh, cha-ching, cha-ching Ain't about the Yeah, ba-bling, ba-bling Bye-bye Vamos lá.